Oi, eu tô aqui no outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um episódio da série Why Sou Caro, meus amigos. Exatamente essa série aqui em que nós conversamos um pouquinho sobre o porquê de uma carta específica do Magic ser tão cara. Por que as pessoas estão dispostas a pagar tanta grana por um único pedacinho de papelão? Que porra é essa? Seguinte, dessa vez a gente fez uma votação lá no meu Twitter, que está aparecendo aqui na tela agora. A gente fez uma votação com algumas cartas e a carta que recebeu o maior número de votos foi o Dublin Season. Então, é sobre ele que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Antes da gente comentar sobre a carta, eu quero apenas mandar um abraço aqui e um agradecimento ao meu amigo Pedro Braga por ter me auxiliado durante a escrita desse roteiro. Se vocês puderem dar uma olhadinha no canal dele, vai estar aqui na descrição, o primeiro link na descrição. Vocês podem se inscrever lá e deixar um comentário legal como forma de agradecimento pelo trabalho que ele tem feito para me ajudar. E é graças a ele e ao trabalho que a gente tem colocado aqui, que a gente tem conseguido produzir essa quantia absurda de vídeos que vocês estão vendo aí. É vídeo quase todo dia, às vezes todo dia. Então é isso aí, Pedro. Muito obrigado. Um grande abraço. Vejam o canal dele. Vamos lá. Eu acho que a essa altura do campeonato, você aí já deve estar ligado como é que os episódios dessa série funcionam. Mas caso você seja novo aqui, a gente primeiro comenta a carta, certo? Vê o efeito dela, custo de mana e habilidades, etc. Depois a gente vê o preço dela baseado em dois sites, um brasileiro e um gringo. E por último, porém não menos importante, a gente faz uma correlação entre preço e efeito para entender por que eu, você e outros jogadores estão dispostos a pagar tanto por uma única carta. No caso, eu não estou disposto porque eu não tenho a grana para pagar pela carta, nem se eu quisesse, mas tudo bem. Inclusive, se você quiser me mandar de presente um Dublin Season, mano, eu ficaria muito feliz. Ia ficar... Nossa, eu ia gostar bastante. Dublin Season, ou temporada da multiplicação, é um encantamento verde de custo 5, sendo 4 mana genéricas e 1 mana verde. Ele tem duas habilidades muito simples. Se um efeito fosse colocar uma ou mais fichas no campo de batalha sobre o seu controle, ao invés disso você coloca o dobro. E se um efeito fosse colocar um ou mais marcadores em uma permanente que você controla, ao invés disso você coloca o dobro. Então, resumindo aqui, ele basicamente dobra o número de marcadores que seriam colocados nas suas permanentes. E se você for colocar uma ficha ou mais, você coloca duas vezes que o número de fichas. Então, é uma carta bem forte e o efeito dele é bem auto-explicativo. O que talvez não seja até um auto-explicativo assim, é o porquê dele ser tão caro. Então, vamos falar um pouquinho de preço. Por um bom tempo, o Dublin Season foi uma carta bastante barata, certo? Um preço bastante acessível até, porém, ultimamente ele tem recebido um spike de preço absurdo. Ultimamente, a gente tem encontrado aí o Dublin Season na Liga Magic, ao seu preço mínimo de R$160. Que facada, puta merda. Um fato curioso aqui, é que apenas uma loja está vendendo a R$160. Todas as outras lojas estão vendendo por R$204 ou mais. Então, a gente vai colocar aqui o preço mínimo dele de R$204. Porque se aquela loja de R$160 vender, muito provavelmente o preço mínimo dele vai se tornar R$160. Vai se tornar R$204. E como essa loja de R$160 só tem uma cópia, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, por via das dúvidas, vamos colocar R$204 aqui para fins didáticos, ok? Já na Star City Games, uma das maiores lojas de Magic do mundo, nós temos o Dublin Season, ao seu preço em dólar. Já multiplicado pela cotação do dólar no dia de hoje, que é o dia 22 de junho. Para você, com certeza, já deve ser o final de junho, ou o final de junho, ou o início de junho, enfim. Ou, sei lá, você pode estar assistindo esse vídeo de 2023 e o preço vai ser diferente, a cotação de dólar vai ser diferente. Assim espero. O preço dele, já multiplicado pelo dólar, vai ser de R$200, certo? Cravado, R$200 certinho. Vamos então aos fatores que fazem o preço dessa carta ser tão alto. Primeiro deles, vocês já devem estar imaginando qual é a famosa oferta e demanda. Ela foi printada em três edições, em Ravnica City of Guilts e Modern Masters em Jules Gifts Program. Esse Jules Gifts Program, que é um nome tão bonito, ele basicamente é aquela seção de cartas especiais para juízes, que os juízes recebam, recebam, os juízes recebem como forma de parabenizar eles, enfim, e agradecê-los pelo trabalho que eles prestam à comunidade, etc. Então, esse Jules Gifts Program, ele não serve para editar muito bem o preço da carta, porque a quantia de cartas dessa edição é muito pequena, então ela não serve para realmente interferir na oferta, demanda, mercado, etc. Mas, o fato de ela ter sido printada em Ravnica City of Guilts, que é uma coleção de um bom tempo atrás, e ter sido reprintada em Modern Masters, que é uma coleção que não teve uma tiragem muito grande, faz dela uma carta com uma oferta muito pequena, e agora a gente vai tentar entender por que a demanda dela é tão alta. Primeiramente, para ficar fácil de entender aqui o que ele faz, vamos usar como exemplo um Planeswalker, certo? Afinal de contas, Planeswalkers trabalham com marcadores, vocês já devem ter chegado a essa conclusão. Nós temos aqui Nissa Voice of Sandcar. Vamos supor que você tenha um Dublin Season em campo e você coloca no campo de batalha uma Nissa. Quantos marcadores a Nissa entra no campo? Três? Não, meu amigo, ela entra com seis marcadores, porque você vai colocar o dobro de marcadores nela. Em alguns casos, como o Jace Architect of Thought, por exemplo, você já vai poder usar o Ultimate dele logo de início, porque ele vai entrar com o dobro de marcadores, mano, isso é loucura, bicho, você tá louco. Pensa só você fazer um Gimmar, um Carne, um Nicobolas, puta vida, é muito marcador, cara, tá louco. Mas beleza, vamos focar na Nissa aqui. Você colocou uma Nissa em campo, ela já entra com seis marcadores, vamos supor que você queira usar o mais um dela. E acontece um efeito, que no caso da Nissa é colocar uma fichinha de planta 0 barra 1. Pera aí, eu disse uma fichinha de planta? Não, são duas fichinhas de planta, porque o Dublin Season dobra a porra toda. Você acha que acabou por aí? Não, o menos dois da Nissa, você vai colocar um marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla? Não, você vai colocar dois marcadores mais um, mais um em cada criatura que você controla, porque o Dublin Season dobra a porra toda. Se você por acaso estiver se sentindo confiante, você pode ter dois Dublin Season na mesa e fazer uma Nissa. Aí a Nissa que entraria com três marcadores, na verdade, entra com seis. Mas na verdade ela não entra com seis, porque tem outro Dublin Season, então ela entra com 12. Aí você pensa, putz, vou colocar uma plantinha 0 1 aqui. Você não coloca uma, você coloca duas. Mas na verdade você não coloca duas, você coloca quatro. Então, mano, é planta pra caralho. No Kitans de decks, existe um deck do modder chamado Dublin Season Walkers. Quando uma carta dá nome a um deck, a gente já parava de pensar que provavelmente ela é importante no deck. E nesse caso não é diferente. Nós tivemos até, inclusive, alguns gameplays do MTD Goldfish com esse deck. Eu estarei deixando linkados aqui na descrição. É um deck que faz um monte de coisas, ele tem um monte de Planes Walkers. E como eu já expliquei pra vocês, o Planes Walker vai entrar com duas vezes mais marcadores do que ele entraria normalmente. Então o deck vai usar Tami, vai usar Nahiri, vai usar Jace, vai usar um monte de coisa. Vai colocar em Haku no campo, controlar o jogo, comprar carta, botar bicho. É um deck muito, muito forte. E vai trabalhar muito nessa mecânica de colocar tokens e principalmente de dobrar marcadores. Esse deck fez alguns 5-0 no mall e isso acabou inflando um pouco o preço da carta. Porque como eu já disse, a oferta pra ela é muito pequena. Então basta ela ter um spikezinho de demanda que o preço dela dispara. Obviamente eu não preciso nem falar que eu não estou feliz com o preço dessa carta. Eu acho que uma rara de Havnica City of Guild que foi reprintada em apenas uma edição. Eu não vou contar o programa de Juízes como reprint. Apesar de ser, ele não interfere muito no preço da carta. Não nesse caso, pelo menos. Eu acho que essa carta deveria sim ser mais barata. Principalmente porque ela é uma rara, certo? Então ela é de muito tempo atrás. Eu acho que ela deveria ter um reprint logo. Não é uma carta que eu acho que vai, sei lá, destruir o T2, por exemplo. Não estou sugerindo que reprinte em ano T2. Não é uma carta que vai destruir o T2. Eu não estou sugerindo, obviamente, que reprintem essa carta no T2. Mas eu acho que é uma carta que poderia sim sair no Modern Masters, no Eternal Masters ou em algum Masters da vida aí. Porque ela merece sim um reprint e merece ter o seu preço diminuído, certo? Então meus amigos, resumindo aqui. É uma carta com uma oferta muito baixa. Ela teve uma demanda muito pequena por muito tempo. E por isso, isso combinou e deixou o preço dela bem estático, bem estável por um tempo. Agora a demanda por ela aumentou muito. Na verdade há um tempo atrás aumentou muito. E eu preciso falar, obviamente, aqui também do Commander, certo? Eu citei o deck do Modern, mas é uma carta que joga em vários decks do Commander. Porque tem muito Commander que interage com o marcador, com tokens, com Planes Walkers. É difícil um Commander que não tenha um Planes Walker, inclusive. Eu estou, pelo menos, falando do Commander Mesão, certo? E não do Dual Commander. Apesar de que eu acho que ela também pode jogar em algumas listas de Dual Commander. Aí vocês vão ter que comentar aqui embaixo para que eu me certifique de que eu não esteja falando besteira. Mas é basicamente isso. Por uma série de decks do Commander, pelo Dublin Season Walkers e pela oferta e demanda, o Dublin Season é uma carta que chega aí aos 160, ou melhor, 204 reais. Certo? É claro que você pode conseguir ela de uma maneira mais acessível em um leilão ou trocando com um amigo aí, comprando de um amigo, enfim, certo? Então, meus amigos, eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e dar uma olhadinha no meu padrinho, que está aqui na descrição do vídeo. Se você acha que o nosso trampo aqui vale 5 ou 10 reais por mês, você vai receber uma série de coisas em troca de ajudar aqui o canal. Então, seria bastante legal se você desse uma passada por lá. Eu acho que é isso. Novamente, agradecimento do meu amigo Pedro e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e falou! Obrigado por ter assistido.